Olá, tudo bem, pessoal? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Yannifay Farikey, Fadamitay, Lebuibon, tá? Venho aqui hoje dar uma palavrinha a respeito da intolerância religiosa, né? Então, gente, somos muitos perseguidos, não é isso? Mas, no entanto, precisamos também abrir nossos olhos e nos policiar. Por quê? Porque a intolerância religiosa, ela também parte, da maioria das vezes, de dentro do nosso povo de Axé, de dentro das nossas casas, dos nossos irmãos. Como assim, ó? Por quê? Porque muitos irmãos se acham, gente, tá? Se acham os poderosos, os feiticeiros, os bruxos, os imortais, os melhores, né? Então, tem irmão que diz que tem um templo lindo, que tem uma conta no banco maravilhosa, que tem um carro do ano, que a roupa dele é a melhor, que a comida que ele serve dentro da casa dele é a melhor, né? Que só vive a criticar o próximo, o outro irmão, que é mais humilde, que tenta lutar pra manter a sua bandeira em pé. Então, vamos nos policiar, não vamos só cobrar dos evangélicos respeito, Vamos cobrar dentro dos nossos segmentos e culturas, tá? Porque é daqui, de nossa cultura, de nossos Axé, que saem as pessoas com intolerância, tá? Então, intolerância zero, já basta a perseguição que temos todos os dias, em questão de abate de animais, né? Em toque, horário, então vamos acabar com isso, vamos se unir, levantar a bandeira, porque não existe melhor e nem pior, existe todos dentro do mesmo foco e objetivo, e pregando a fé, tá, gente? Axé, Axé-ô, Ireô, um beijo no coração de todos.